Em todos os grandes centros urbanos, quando a missão é evangelizar, os desafios produzem mais estímulos e motivação para cumprir a missão. No território onde se encontra a Associação Paulistana, o desafio é bem grande. Aqui vivem mais de 9 milhões de pessoas que precisam conhecer as verdades que transformam vidas. Para cumprir essa missão, os departamentos investiram na formação e treinamento dos membros durante este ano. Eles se envolveram em programas de capacitação, consagração, fidelidade, qualidade de vida, pregação, classes bíblicas, entre outras atividades. Já logo no início do ano, aconteceu um grande evento de motivação e capacitação. Foi um grande encontro de anciãos que reúne 800 pessoas no Auditório Sem Forca, em São Bernardo do Campo. Também em 2011, aconteceu o Encontro de Diáconos e Diaconisos, um programa que teve como objetivo capacitá-los para garantir o melhor exercício de suas funções. A Associação Ministerial também promoveu a realização de diversos concílios pastorais, visando a motivação espiritual e a qualificação dos pastores. As crianças também foram capacitadas em 2011 e participaram de inúmeras atividades. Entre elas, estão as feiras de saúde com o Dia da Comidinha Feliz, um projeto que atendeu a comunidade e teve como objetivo estabelecer os alicerces de uma vida saudável dentro da família. Outro evento importante foi o Encontro de Princesas, um programa em que as meninas puderam aprender sobre como ter estilo, com equilíbrio e bom gosto, sem passar por cima dos seus princípios. E para quem procura bom gosto, o curso de Organização de Interiores foi uma boa pedida. O Encontro apresentou dicas de como é possível ter uma casa bem organizada, com pouco dinheiro e muita criatividade. No ano de 2011, foram oferecidos dois módulos do curso aos participantes. Já as gestantes também ganharam o Encontro este ano. Elas tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas com uma psicóloga e um obstetra, que deram orientações básicas de auxílio para as futuras mamães. E pulando de crianças que ainda nem nasceram para os mais crescidinhos, a Paulistana promoveu o Adolescer, um encontro espiritual para adolescentes, onde foram abordados temas como sexualidade, música, drogas e finais dos tempos. A Paulistana não ficou de fora e também se engajou no projeto Quebrando o Silêncio, Uma iniciativa da igreja que tem como objetivo orientar as pessoas contra a violência. Do ponto de vista de orientações, talvez a questão de finanças seja uma das mais importantes. Pensando nisso e para garantir a saúde financeira dos seus membros, a Paulistana promoveu encontros de mordomia e tesoureiros. Neste contexto, também aconteceram os diagnósticos espirituais. Uma avaliação real do perfil de fidelidade de cada igreja, que já se tornou uma tradição do campo. Também foi realizada em 2011 a Semana de Mordomia Cristã, que foi um treinamento especial para os pastores sobre o tema de dízimos e ofertas. Nesta semana, os pastores organizaram programações nas igrejas e visitaram muitos lares. Houve também o Projeto Crer, congresso de reavivamento e reforma, que acabou se tornando mais uma orientação para os membros sobre o assunto de fidelidade. E por falar em fidelidade, ser fiel também é ter qualidade de vida. Foi pensando nisso que o Ministério da Saúde da Paulistana criou a Escola Missionária, um programa que acontece durante as férias e promove muitos ensinamentos aos que participam. Os alunos recebem aulas sobre os fundamentos da fé adventista, alimentação natural, recursos naturais de recuperação e tratamento da saúde, como ferramentas para o evangelismo. Já a parte prática é exercida na Expo Saúde, o momento em que os alunos aprendem sobre os fundamentos e os benefícios dos oito remédios naturais. A saúde matrimonial também não pode ficar de fora. Pensando nisso, o Ministério da Família reformulou o curso de noivos, com menos palestras e mais casais. Já os casados receberam do departamento orientações por meio de materiais em vídeo. Treinamentos e orientações de DVD também foram fornecidos aos líderes de Escola Sabatina. Mas a grande novidade deste ano foi o quadro comparativo virtual. Ele informa os dados estatísticos da igreja e da Escola Sabatina, como o número de membros da igreja e o número de matriculados. Um presente de esperança. Este foi o tema do Aventuri, que envolveu mais de 1.300 participantes. O mau tempo não intimidou os pequenos, que aprenderam verdades sobre o Evangelho. Já o Campuri de Jovens contou com a participação de 800 pessoas e teve como título Mensageiros da Esperança. O orador do evento foi o ex-líder mundial de jovens, Baraka Muganda. O Campuri de Desbravadores, que teve o mesmo tema, contou com a presença de cerca de 2.500 participantes. As mensagens espirituais ficaram por conta do pastor Léo Ranzolim. Como é possível perceber, a juventude é uma grande preocupação da paulistana. Não é à toa que existe um grande investimento nas unidades escolares. Um resultado surpreendente foi o Colégio Adventista da Lapa. No seu primeiro ano de funcionamento, mais de 440 alunos já foram matriculados para 2012. No ano de 2011, 2.106 novos alunos entraram na rede educacional da paulistana, com crescimento de 26%. Isso se deve não só à qualidade acadêmica das unidades, mas principalmente pela mensagem diferenciada que é apresentada aos alunos. Prova disso foram os batismos no culto de gratidão dos servidores educacionais de 2011. O que nos faz concluir que a educação na paulistana está cumprindo a sua missão, educar para a eternidade. Um exemplo foi o projeto Amigos da Esperança. Os pais e alunos das 14 unidades participaram de um programa especial e receberam o livro Tempo de Esperança. A agenda humanitária também foi destaque na paulistana. A ADRA ofereceu projetos de musicalização aos núcleos infantis. O projeto de musicalização, financiado pela Petrobras, que começou no núcleo infantil de Cubatão, revelou novos talentos e já acontece nos núcleos de Itaiaém e Ibiúna. Outra iniciativa interessante que aconteceu nos núcleos foi a visita da Rádio Jovem Pan, com a campanha Pela Vida contra as Drogas. As palestras foram realizadas em alguns núcleos e se estenderam para alguns colégios adventistas. A Ação Solidária Adventista incentivou, entre outras iniciativas, a campanha do agasalho e o mutirão de Natal. Além da premiação do programa Impacto Social, destaca as igrejas mais envolvidas em ações em prol da comunidade. O Departamento de Comunicação realizou um simpósio com ênfase em gerenciamento de crises e mídias sociais, uma oportunidade que os diretores de comunicação tiveram de entrar em contato com temas tão atuais. Desde o lançamento do projeto Plantio de Igrejas no Encontro dos Oficiais, a paulistana ganhou 17 novas congregações. Tudo isso se deve aos investimentos significativos em reformas e novas construções da associação. Um exemplo foi a reinauguração da Loja dos Céus, que começou a funcionar no mês de abril. O local ganhou mais espaço, novos produtos e um serviço de qualidade, com novos estandes e balcões. A nova Igreja de São Caetano do Sul ganhou um projeto arquitetônico diferenciado, um templo em forma de anfiteatro para 640 lugares com 3 mil metros quadrados de ar. Já a reforma da Igreja do Brooklyn está em ritmo bem acelerado, com ampliação da parte interna e novos ambientes, prevista para ser inaugurada no mês de dezembro. E se tratando da área educacional, a parte estrutural do novo Colégio Diadema foi finalizada e chama a atenção das pessoas que passam por lá. E para possibilitar um local cada vez melhor para os seus usuários, o centro de treinamento ganhou mais 20 novos apartamentos e duas suítes especiais. O auditório foi ampliado e a parte externa recebeu um novo deck, com mais espaço para alimentação, além da nova praça de convivência. Após 54 anos, a paulistana tem a oportunidade de projetar a sua nova sede. A administração da Igreja, juntamente com os pastores do campo, visitaram o terreno do novo escritório. Eu fico imaginando uma sede em plena Avenida Santo Amaro, com a vista que se tem da Avenida dos Bandeirantes, com um prédio alto, grande, com o nome Igreja Adventista do sétimo dia. Isso aqui não é só uma sede, essa é a igreja das igrejas, é a mãe das igrejas. O novo projeto tem 5.190 metros quadrados de construção e trará muita qualidade e comodidade para os membros e servidores do campo. Como podemos concluir, as reformas estruturais do espaço físico são muito importantes, mas as espirituais são muito mais. Foi por isso que durante quatro meses aconteceu no território do campo a Caravana do Poder. Foram reuniões evangelísticas que tiveram muito louvor, adoração e mensagens especiais de oradores comprometidos com as verdades que transformam vidas. Essa transformação já vinha acontecendo nas classes bíblicas, nos lares e por intermédio de centenas de evangelistas voluntários, cheios do poder do Espírito Santo para difundir o Evangelho. O resultado deste trabalho integrado, que alcançou 2.500 batismos nas cinco regiões da Paulistana. A Paulistana também cediu um evento internacional da Conferência Geral sobre Missão Global, com uma abordagem em mentes secularizadas e pós-modernas. Líderes da área no mundo inteiro tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho da nova semente. A Associação Paulistana também está comprometida com a campanha Impacto São Paulo. O alvo é distribuir 2 milhões de exemplares do livro A Grande Esperança. A primeira entrega de 200 mil exemplares agitou os pastores e os administradores do campo. Um DVD institucional do projeto foi preparado para cada igreja, com o objetivo de divulgar, incentivar e afirmar o compromisso dos membros com a campanha. Vivemos um tempo de transformação. A cada dia, precisamos estar reavivados para cumprir a missão. Este reavivamento foi marcante na vida dos pastores e membros da Paulistana no ano de 2011, preparando um caminho para um novo ano e para conquistas ainda maiores, através das verdades que transformam vidas. me decidi ao batismo porque tenho avançado nos estudos bíblicos e encontrei bastantes verdades, principalmente nos livros das profecias que desenvolvemos aqui na escola. Viva a grande esperança Testemunhando de Cristo e da salvação Viva a grande esperança Deixe Jesus habitar hoje o seu coração Cristo é nossa esperança Cristo é nossa esperança Cristo é nossa esperança Legenda Adriana Zanotto